acesso a essa informação que é de extrema importância para todo o estado de Rondônia. O prefeito Hélio já está no estúdio com a gente, já já vou chamar ele aqui. Agora só um pouquinho, enquanto eu passo esse vídeo mais sobre o Espigão do Oeste. A CAERD concluiu na tarde de sexta-feira a instalação de tubos de 250 milímetros da cabeceira da represa, localizado no município de Espigão do Oeste, para o rio Palmeiras. A obra, que teve início pela manhã, visa minimizar o impacto da crise hídrica na região, causada pelo fenômeno Eoninho. A tubulação, com exceção de 500 metros, capta água da barragem e a transporta até o leito do manancial. A obra foi realizada por uma equipe capacitada da CAERD e do DR. Mesmo com a conclusão dos trabalhos, a CAERD estuda alternativas para captar água de outras fontes a fim de atender a população de Espigão do Oeste neste período de escassez hídrica. Ainda sobre o Espigão do Oeste, tem uma outra fala importante. Eu diria que tem uma comemoração do deputado Alan Queiroz e o deputado Ribeiro da Simpol, quando aprovou na Assembleia Legislativa o estado de calamidade pública, dando aí uma autonomia maior para o município de Espigão do Oeste. Acompanha mais essa reportagem, que eu também considero importante. Olá, meus amigos, bom dia. Estou ao lado aqui desse meu parceiro, meu vizinho aqui no andar, no oitavo andar, o deputado Ribeiro, um particular amigo, pessoa que eu tenho um estímulo muito grande. Parabenizar, presidiu hoje a sessão de forma correta, da forma como deveria ter sido conduzido e aprovando projetos importantes, principalmente lá para o município de Espigão do Oeste, onde estamos passando um problema seríssimo com relação à questão da água. E a gente hoje pôde, através de um projeto decretando calamidade pública, podendo agora estar agindo de forma mais rápida lá no município. Parabenizar o governo também por já estar com ação direta lá no município, aos deputados também parceiros nossos, né, Ribeiro? O Cironi, o Cássio, o Jean, que também são da região, mas a gente também todos tem uma certa ligação com o município e sofre junto. Então aqui hoje a Assembleia fez a sua parte e também votando aqui um remanejamento que será fundamental para garantir o pagamento do salário do nosso servidor. Então aqui, ó, esse foi o cara hoje aqui na sessão, o nosso presidente Ribeiro. Estamos juntos, foi uma sessão muito importante para o povo randoniense, no Templo do Povo, na Casa das Leis, onde nós votamos projetos importantíssimos para a sociedade randoniense. Vai o nosso abraço fraterno a Espigão do Oeste, aos nossos líderes que estão lá ajudando a sociedade. Eu presenciei hoje, fui presidente, o Alain foi meu secretário. Tivemos bons debates, sempre em construção a favor do povo de Rondônia. Nós somos base do governo, nós defendemos o governo, nós acreditamos na força da gestão do governador Marcos Rocha. Nós temos uma base forte também junto à Assembleia Legislativa, com o nosso presidente Marcelo Cruz, nosso vice-líder Jean de Oliveira, Alex Redano e demais bases aliadas do governo. Nós estamos juntos em construção, Alain Queiroz, para o melhor do estado de Rondônia. A Assembleia Legislativa e o governo do estado de Rondônia juntos construiremos ainda mais uma Rondônia mais forte. Isso aí. Estamos juntos. Junto. Valeu. Eu convido agora a estar com a gente o prefeito Hélito, falando com o nosso público prefeito. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter nos atendido ao nosso convite aqui. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, mais uma vez. Tudo bem, estamos à disposição, bate-papo. Situação aqui, eu acredito que a pauta é abastecimento de água, não é? Estamos à disposição. Perfeito. Aqui nós já contamos a sua história e eu digo que isso facilita para que eu possa entender o porquê que mesmo numa crise hídrica, mesmo numa situação que nenhum de nós desejamos, nem o senhor, nem nenhum de nós, a sociedade foi compreensiva com vossa excelência. E aí eu digo que isso, por ter escutado a sua história, não me foi surpresa. E não é rasgação de seda, é porque nem todo mundo tem essa sorte. Agora, a minha pergunta é, mesmo... Primeiro que eu queria que o senhor me situasse, qual foi a real situação que aconteceu aí, a real situação, ao entendimento dos técnicos, o que foi que houve e que o caminho está sendo tomado para resolver esse problema? Ao longo do tempo, a gente já tinha essa preocupação muito grande, o nosso abastecimento de água via o rio Palmeiras sempre foi motivo de preocupação. E há seis dias atrás, fomos surpreendidos com o comunicado da Caente que as bombas estariam sendo desligadas. E aí foi um alvoroço muito grande, que não é para menos. Aí eu busquei, apesar de não ser um serviço municipal, eu busquei, liguei para os prefeitos vizinhos, passando a situação, autoridades, políticas, empresários, e coloquei a par da situação. De imediato, a gente conseguiu bastante apoio, bastante caminhão-pipa, desceu para Espigão, chegamos aqui, caminhão-pipa de Santa Lucia, de Cacoal, Pimenta Bueno, ministro Andreasa, vários prefeitos, o Rolim de Moura me ligou dando apoio, o Hildo de Porto Velho, enfim, são vários prefeitos que ofereceram ajuda, enfim, o que aconteceu? A gente buscou também para a parceria do governo de Estado, a CAERD foi sensata em relação a buscar alternativas também, porque são poucas alternativas, e um amigo nosso aqui, o amigo Chico, agradecer mais uma vez, disponibilizou um reservatório de água que ele tem a 4 quilômetros da subestação de captação da CAERD. Aí a CAERD foi lá, abriu, canalizou essa empresa e resolveu temporariamente. De momento, aqueles bairros que não foram, não foi água, aí a gente manteve, sustentamos com caminhões-pipas. E deu tudo certo, a população não ficou desprovida, não está tranquilo. Agora a gente tranquilizou momentaneamente, não está resolvido ainda de forma definitiva. Bom, perfeito, justamente nesse estado de solidariedade, eu só citou um município aí, por exemplo, que eu não sabia, o que se tornou visível foi a ajuda expressiva por parte de Cacoal, no caso do Adaiuto Fúria. Mas aí, foi uma pergunta que eu fiz para o deputado Cássio Góes, quem mais teria contribuído, e ele não soube especificar todo mundo. E o senhor me colocou Santa Luzia aí, que está um pouco distante, mas ele socorreu. Não sei, talvez não vai dar para o senhor omissionar todos, mas os principais que chegaram mais próximos para socorrer, o senhor citou aí Santa Luzia, Cacoal, Pimenta Bueno, que é o teu vizinho também. Mas ele falou que alguns não têm tanta estrutura também, né, prefeito? Sim, foi então, esses aí, maciço apoio presente, os deputados Cássio, Jean Mendonça, o Cirono Deiró, tiveram aqui presente. Alguns deputados também manifestaram apoio, mesmo à distância, e o maior apoio que a Assembleia Legislativa deu foi aprovar o nosso decreto também, de imediato, em poucas horas, nosso decreto de declarabilidade pública já estava publicado. Eu quero agradecer imensamente à Assembleia Legislativa do Estado, que foi bastante compreensiva, e a partir desse decreto, a gente já mobilizou aqui algumas ações de liberar recursos. Ontem a Câmara de Vereadores fez uma sessão extraordinária, a nosso pedido para a gente disponibilizar um milhão de reais para emergências, caso a CAERD não consiga atender, a gente está aqui de pronto para não deixar a sociedade, o nosso pessoal desprovido, né? São ações, pequenas ações, de repente furar um poço num bairro, alugar caminhões-pipas, abastecer caminhões. Esse um milhão é para não deixar o povo sem água até que se resolva. Prefeito, tem situações... Primeiro, eu assisti a sessão, não só assisti, como retransmiti na nossa página a sessão da Assembleia Legislativa, e eu vi a sensibilidade de todos os parlamentares contra a Espegão do Oeste, a solidariedade de todos os parlamentares. Isso é importante. Vale destacar essas pessoas que levantaram a bandeira a princípio, a Igeia Mendonça, Cássio Góes e Cironi Deiró, que a Assembleia já externou, que estava atendendo o pedido desses deputados, em especial, mas tem que destacar a sensibilidade de todos eles. Havia uma preocupação por parte de alguns sobre a liberdade de poder, num decreto desse, usar o dinheiro sem prestar licitação, porque é para isso que serve o decreto. Mas, em contrapartida, percebe-se também o crédito que V. Exª tem frente a esses parlamentares e frente à sua sociedade. Foi destacado lá que o senhor, como uma pessoa aprova, não haveria risco da aprovação por causa do cuidado. Claro que tem a Câmara que tem o trabalho de fiscalizar, mas eu estou falando que esse crédito o senhor já tinha adquirido lá. Isso é importante para o gestor público, principalmente quando enfrenta um momento de crise, porque, na verdade, inaugurar a obra é muito bom, sair na foto é muito bom, mas um momento desse é um momento em que exige essa credibilidade, não é, prefeito? É verdade. Eu fiquei muito feliz. Toda a população de Espigão manifestou essa compreensão e o reconhecimento que Espigão tem, o carinho que a Assembleia Legislativa teve. E, como eu já mencionei, alguns prefeitos, deputados federais também, senadores ligaram para a gente, senador Confúcio ligou, Crisóstomo ligou para a gente. Assim, eu tenho que citar esses nomes, porque estão lá em Brasília, de repente, com tanto compromisso e têm a sensibilidade de lembrar de Espigão e mandar um recado aqui de apoio, dizer que a gente não está sozinho, a gente precisa retransmitir e reconhecer esses apoios, que é muito importante. sobre a credibilidade, a gente tem, ao longo desses quase três anos de mandato aqui, eu tenho frisado bastante, que o eleitor está mais informado, ele está por dentro de tudo, ele conhece, não precisa você estar todo dia na rede social, mostrando sua cara, mostrando onde você está, mas ele está por dentro das ações de um mandato, de uma administração, com tantos problemas, mas eles estão vendo o que está acontecendo. Então, eu vi aqui a população de Espigão super tranquila, tem aquela meia dúzia que faz aquele barulho, a culpa é do prefeito, a culpa é não sei de quem, e eu vejo assim, agora não é hora de culpar ninguém, é hora de se unir e resolver. Temos soluções imediatas, que resolvem do dia para a noite, não temos, mas nós temos solução sim, Espigão não vai ser prejudicado a ponto de desesperar, que não vai ser resolvido. Vai ser resolvido sim, nós já estamos buscando alternativas para resolver definitivamente. Bom, quanto à cultura de algumas pessoas, tem pessoas que põem culpa do calor agora, que é do... Quando até Bolsonaro não tinha esse calor, então eles levam ao extremo, uns fazem piada, outros levam a sério, isso achando realmente que tem a ver. Aí foi justificado como fenômeno, o ninho que acabou, esquentou muito realmente esse ano, foi algo fora do comum, não enxerga quem não quer, e algo que fugiu do controle realmente, porque vocês dependem exclusivamente de um rio aí, e aí acabou ficando desse jeito. Bom, prefeito, eu queria que o senhor ocupasse espaço e deixar muita vontade para dizer os caminhos que serão tomados daqui para frente. e aí eu estou falando que a conversa com a CAERD, eu estou falando o que o senhor ouviu deles, porque é uma preocupação da sua parte de que uma coisa é minimizar o problema agora, do problema real, está certa, como dar uma cesta básica para alguém e matou a fome dela no momento, mas como de forma sustentável vai conseguir resolver o problema dessa cidade, até porque, de repente, durante esse mandato, e até se Deus te der um outro mandato, não tenha problema, mas não estou falando disso, eu estou falando do futuro, porque no futuro você vai depender ainda mais desse rio. Exatamente. É como eu falei ontem para os nossos vereadores numa reunião que a gente teve, bastante dos nossos vereadores aqui não podem deixar de falar que assumiram também essa preocupação e mobilizamos todos juntos, unidos, perguntou para o prefeito, prefeito, o que você quer? Fala, estamos aqui do seu lado, todos os vereadores. Então, eu me senti muito, mas muito prestigiado por me dar essa confiança, essa credibilidade para resolver. Nós temos em andamento um processo, já estava bem evoluído, um processo de revitalização do Rio Palmeira. Já assinei o plano de trabalho, a recuperação de 190 minas mapeadas que já brotam águas, elas vão ser revitalizadas para aumentar o volume de água. toda essa água vai ser lançada no leito desse rio. É algo que vai dar um resultado em um curto prazo, dois anos, três anos. É um dos projetos. Nós temos também, há muitos pedidos aqui, não sei qual vai ser o caminho que a gente chegar nesse objetivo, é de fazer um reservatório, porque como o rio é pequeno, a água passa ali do bombeamento, vai embora, não tem um reservatório. O que salvou nós agora foi um reservatório. Então, agora é hora de estudar um reservatório também. E temos a opção de transbordo lá do rio Barão de Belgaço. Vou conversar com a CED, de conversar com nós. Nós montamos um comitê, comitê da crise, aqui de Espigão, onde a gente envolveu toda a sociedade, MP, Câmara de Vereadores, OAB, Associação Comercial, Administração Municipal, toda a sociedade representada ali para nós tomarmos essas decisões. E, a partir de agora, esse comitê tem voz, junto com o prefeito, os vereadores, nós todos. Então, assim, nós não estamos aqui também para fazer loucura. Vamos fazer as coisas conforme decisões discutidas, conversadas com pessoas da área, com técnicos, consultorias, para a gente avançar, para resolver definitivamente. Agora, essas soluções que a gente teve foram aquelas que não cabia análise de nada. Não cabia análise. Eu vou analisar para esperar a resposta. Não cabia. A gente correu, fez, resolvemos, igual você falou, uma cesta básica, ela vai acabar. Ela pode... E não ter outra, né? Então, a gente agora vai sentar o comitê, todos nós, e vamos tomar essas decisões aí para resolver de uma vez por todas. Eu acredito que com o reservatório e com o transbordo do rio Melgaço, que está aí reto, 15 quilômetros, e custa em torno de 40 milhões de reais, isso ficaria resolvido. Bom, a gente percebe uma das coisas que eu considero importante e o que a Vossa Excelência já está fazendo é montar esse comitê, tanto porque há transparência e que um comitê desse, toda a sociedade tem acesso. Não é aquele negócio, não, eu tenho que perguntar para o prefeito, não sei perguntar para o comitê, os membros vão saber dizer ao certo que pasta está sendo tomada. E tira a discussão só da parte política. A Associação Comercial é um órgão importantíssimo que sabe que pode ser afetado, então, assim, o agricultor sabe que pode ser afetado, todo mundo pode ser afetado, então, como é uma corrente, eu diria, que eu acho que os municípios todos deveriam funcionar assim há muito tempo, não só nesse momento de crise, no comitê de crise, eu acho que os conselhos municipais deveriam funcionar, infelizmente, eu estou falando que infelizmente boa parte deles não funcionam como deveriam funcionar, e eu não estou culpando ninguém, eu só estou falando que, às vezes, o fato de ser voluntário, as pessoas, não sei se é porque é voluntário, as pessoas acabam se acomodando, é como uma igreja, é um evento voluntário, hoje eu não vou na missa, hoje eu não vou na igreja, não, no culto, então, já o outro vai lá, eu não vou, mas já vai estar cheio lá, hoje, domingo, então, se a gente, cada um de nós, pegássemos como um sacerdócio, como uma obrigação, que o município não é a obrigação do prefeito, é a obrigação de todos nós, assim como o Estado, enfim, o que que aconteceria? A gente estaria mais perto das ações públicas, e o conselho que é formado, na sua grande maioria, pela sociedade, ao invés de culpar as autoridades, ele mesmo, às vezes, daria uma sugestão de um ângulo até que a autoridade não estava vendo, o prefeito dizendo, não tinha enxergado, rapaz, não tinha enxergado, quantas ideias, prefeito, e aí o senhor é testemunha disso, o senhor que já está no seu terceiro ano de mandato aí, quantas ideias surge de um servidor que às vezes muita gente não dá muita coisa por ele, ele fica na dele quietinho, mas do nada ele surge uma ideia que de repente ajuda o teu município, o senhor sabe disso, então, eu acho que, acho louvável a ideia do comitê para poder não só acompanhar, mas sugerir, e eu digo discutir o assunto, não discutir pessoas, não discutir pessoas, eu quero desejar toda a sorte do mundo a Espigão do Oeste, o senhor falou dos parlamentares, deixa eu lembrar uma aqui que eu vi na tribuna também, foi o senador Marcos Rogério, eu gosto de dizer que eu não devo nada do Marcos Rogério, nem do Marcos já deve para mim, o pessoal pensa que eu estou fazendo merchan, não faço merchan para ninguém, agora eu falo que ele lembrou na tribuna do Senado lá sobre a situação de Espigão também e solidarizou, foi uma das pessoas também que eu ouvi aí, o senhor falou do senador Confúcio também fez? Eu falei os que ligaram para mim, os que ligaram, todos eles que mencionou Espigão foram solidários, Marcos Rogério também. É verdade, é verdade, mas assim, eu penso agora, e aí, o que que eu gostei numa fala do deputado Jean Mendonça, que disse assim, prefeito, os 24 deputados estão sensíveis a Espigão para o Estado colocar o que for necessário para resolver o problema, não só para, não só para o pronto-socorro, eu achei importante, acompanhei a sessão para ver o quanto de verdade tinha naquilo, e eu vi que há verdade no que ele falou, não estou falando que pegou na mentira, não estou falando porque uma coisa é o cara chegar lá e dar um discurso, estamos juntos, estamos juntos, igual aquele amigo para a queda, que estamos juntos, amigo quando é igual para a queda, quando ele fala estou contigo, não abro, aí quando chega, se ele não abrir, o cara se lasca sozinho depois, então, mas eu vi que há muita verdade no que ele falou, que eu vi a Assembleia Legislativa unida para te ajudar a resolver os problemas, e isso tranquiliza mais, não é prefeito? E foi, e a grandeza deles, a demonstração da grandeza, do carinho que eles têm por Espigão, que foi uma extraordinária na sexta-feira, não é fácil, eu tenho que louvar eles mesmo, agradecer, o povo de Espigão reconhece isso, e no momento certo nós vamos fazer um agradecimento a todos eles, não posso deixar de agradecer sempre, e o povo de Espigão, cada um sabe o quanto isso é importante. Bom, prefeito, eu quero te agradecer, o senhor estava numa outra agenda, tua agenda está corridíssima, eu sei o quanto esses dias tem sido corrido para ti aí, tanta gente querendo falar, eu lembro que um vereador de Cacoal tentou até, não, vereador daí tentou agradecer o Fúria lá, e ele estava na euforia dele também, que ele é muito corrido, então, eu sei que tem muita gente aí precisando falar, o senhor precisa atender os comitês, precisa atender as autoridades, eu quero te agradecer por ter nos dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Espigão do Oeste, desejar mais uma vez toda a sorte do mundo, aí, conte com a gente, e dizer que outro dia a gente vai marcar e falar das ações, as ações inerentes a outras formas, mas hoje o senhor está tão focado na parte hídrica, e a gente deseja realmente que seja resolvido o mais breve possível, a nossa solidariedade ao Espigão do Oeste, conte sempre com a gente, tá bom? Deixo para as suas considerações e sinais, algo mais que o senhor precisa acrescentar? Eu agradeço muito o espaço, sempre é bom, e você sabe que outros municípios também estão com os níveis baixos, né, de água, não é só Espigão não, bastante município de Rondônia estão correndo risco, então, que a população esteja alerta, porque pode acontecer lá também, não é fácil, aqui a população de Espigão deu uma resposta muito positiva, muito boa, economizou bastante, tanto que a captação de água ali, a gente está bastante animado, porque o consumo diminuiu, então, os outros municípios se cuidem, perdão, os outros municípios da população tem que estar alerta, porque está acontecendo aqui conosco, pode acontecer aí também, mas eu desejo que não aconteça, porque é muito difícil, é muito ruim, e o mais é agradecer mesmo pelo espaço, muito obrigado, colocar à disposição desse programa que tem credibilidade, e quando chamou aqui, eu de pronto, já parei aqui para atender, eu só tenho que agradecer de verdade, de coração. Obrigado, prefeito, Deus te abençoe aí, a você, a sua família, e que o senhor consiga encontrar a solução para o seu povo, eu digo que graças a Deus, que nesse momento, Deus colocou alguém como o senhor aí, tá? Eu digo com essa sensibilidade, e a testemunha de todos que tem passado aí tem dito isso, não é um mérito meu aqui que eu confede, eu sou um homem de fé, um homem de garra, e desejo todo o sucesso do mundo aí, a Espigão do Oeste, o senhor e a sua família, tá? Amém, Deus abençoe você também, tá? Sua família, Deus abençoe você. Tá bom, obrigado. Obrigado. Gente, falamos então com o prefeito Eliton, prefeito Eliton de Espigão do Oeste, a situação, Espigão vive lá, ele acabou de reportar, a gente fica muito feliz, muito honrado, realmente, com a participação dele aqui, que sempre nos deu esse crédito com a gente. estou no nosso estúdio também com o Nilton Salina e nós não fizemos sábado o resumo da semana do que está acontecendo aí no estado de Rondônia e eu tenho daqui a pouco o João Marcos, ele que é engenheiro, engenheiro da Funasa e ele vai estar com a gente.